Abóbora! Quer conhecer comigo os benefícios dessa hortaliça? Então vem, porque eu amo! De qualquer jeito! Tem receitinha no final, tá? Então me segue aí no vídeo até o finalzinho pra você aprender os benefícios e ainda aprender uma receitinha deliciosa. A abóbora ou gerimum é uma hortaliça rica em carotenoides, que são pigmentos que protegem a nossa pele dos raios ultravioleta, prevenindo o câncer de pele e protegendo a nossa pele também, mantendo ela mais jovem. Tem mais! Vem comigo até o finalzinho do vídeo pra você conhecer todos os benefícios dessa hortaliça, que muitos também chamam de legumes, né? Mas como ela não é leguminosa, vamos chamar de hortaliças. E tem uma receitinha 3S. Você sabe o que é uma receitinha 3S? É uma receitinha simples, saudável e saborosa. Ela tem ótimas quantidades de carotenoides, como eu disse, mas principalmente a luteína e a zeaxantina. Por isso ela protege também os nossos olhos dos efeitos ultravioleta, da luz azul e da luz branca emitida pelos computadores, celulares, prevenindo a formação de catarafas. A abóbora, ela varia de tamanho, de formato, de maturação e de espécies também, né? Tem a moranga, tem a japonesa, tem a cabutiá, tem a de pescocinho. Todas podem ser usadas com ou sem a casca. Em preparações de caldos, refogados, assada, purês, farinhas, pães, inhoques. Nossa, ela é muito versátil. As sementes são ricas em proteína e tem um poder antitênia. A farofa da semente espanta a tênia do intestino. Já vi pessoas colocarem a bichona inteira usando a semente de abóbora. A abóbora, ela tem ótimas quantidades de fibras que vão formar uma espécie de gel no estômago, diminuindo a fome, ajudando assim na perda de peso. Além disso, a abóbora é uma hortaliças com poucas calorias e carboidratos, sendo uma opção interessante para ser consumida nas dietas de emagrecimento. Eu gosto de incluir ela na forma de caldos, de um caldo detox. As fibras também diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue, prevenindo a resistência à insulina e, logo, também prevenindo o diabetes. Os carotenoides, com a sua ação antioxidante, vai fortalecer o sistema imunológico, ajudando no combate de vírus, bactérias e fungos, protegendo contra gripes, alergias e resfriados. O efeito antioxidante também protege de alguns tipos de câncer, pulmão, pâncreas, mama e próstata. Nós já falamos dos benefícios das fibras solúveis, mas ela também tem algumas fibras que não são solúveis, e isso vai combater a prisão de ventre. Estas fibras, elas aumentam o volume das fezes e, com isso, estimula o movimento natural do intestino, facilitando a eliminação das fezes. A abóbora, ela contém potássio, que vai ajudar no relaxamento da parede das artérias, facilitando a circulação do sangue, prevenindo a pressão alta. O potássio também vai favorecer a eliminação do excesso de sódio do organismo, pela urina, e esse efeito ajuda no controle da pressão arterial também. A abóbora, ela é rica em vitamina C também, que protege a pele, aumenta a produção de colágeno, só que teria que ser usada crua, né? Porque a vitamina C, ela vai se perder, vai se oxidar durante o aquecimento. Mas você pode ingerir, sim, qualquer uma delas na forma de salada crua. A madura raladinha, igual cenoura, a verdinha também, inclusive a verdinha dá uma salada deliciosa, é com repolho, né? Eu gosto muito. Então, experimenta, fica muito bom. Pode inventar aí uma forma de saladinha para você variar aí o seu cardápio. O sistema cardiovascular também agradece a presença da abóbora no nosso prato. As vitaminas antioxidantes e as fibras, e também os minerais como o magnésio e o potássio, vão prevenir as doenças do coração. Por exemplo, manter a pressão arterial equilibrada, reduzir o colesterol, diminuir as chances de derrame, controlando a glicemia também. Ela pode ser usada em pratos para a primeira refeição, ou então para a segunda refeição. Primeira refeição, doutora! Que jeito que eu vou comer abóbora na primeira refeição? Olha, ela assada ou cozida, você pode fazer um purê usando leite de cocô. Olha aí, é uma invençãozinha rápida aí, que dá para você usar ela aí pela manhã como base do seu prato. Depois, lógico, de ter usado as frutas, as frutas doces. E você pode adoçar, se achar que a doçura dela não basta, você pode adoçar esse purêzinho aí com uva passas. Para o almoço, você pode variar bastante, você pode usar crua, né? Na saladinha, ela verde ou ela madura, refogada, farofas, purês, caldos, caldos detox, refogados, assada, bobó. Nossa, são vários pratos. Eu acho que eu vou deixar uma receitinha logo aqui abaixo do purê, mas é o purê de sal, tá? Não é esse purê doce do café da manhã, não. Um purê que você faz e pode servir dentro da própria abóbora, né? Não é só a casca que pode ser usada, não, tá? As folhas, brotos, né? Cambuquira. Qual que é o mineiro aí que não conhece a camuquira? Minha mãe fazia bastante molho de camuquira, que é aqueles brotinhos, aquelas folhinhas mais novas da abóbora, que ela fazia um refocado com bastante cebolinha e a gente comia com um angu. Delícia, né? Recordação lá da infância. E várias outras formas. Você pode inventar aí também pratos diferentes com essa hortaliça maravilhosa e obter os benefícios dela aí no seu dia a dia. Que tal? Gostou? Deixa seu like. Compartilhe o vídeo, tá? E se inscreva no canal. Até o próximo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.